Tá prata, sushi. Tamo ouro. Pegamos ouro nesse final de semana. Vamo ver como é que nós vamos performar. Primeiro jogo do dia, hein. Não tem ninguém, não. Vamos lá. Vamos lá, clã. Vamos lá, time. Lá de dentro. Lá de dentro. Acho que estão andando na volta. Lá de dentro e embaixo, mais precisamente. Tchum, tchum, tchum. Caiu, caiu. Lembra, gente. Enquanto for pular, pular os três. Se não, o meu coraçãozinho não treca aqui. Avança, avança, avança. Marca aí, marca aí, psírico. Marca aí, marca aí, marca aí. Tem quatro squad, gente. Calma. Tá quebrado o que tava fazendo... Quebrado de novo. Quase tomei. Quase tomei. Baixei aqui pra não tomar. Não tiro. Não tiro. Caiu, não caiu. Eu tô sem tiro. Clicou, clicou, clicou. Do lado de fora. Vem, vem. Não caí. Vem aqui. Tá na vida, tá na vida, tá na vida. Nossa. Tundelo. Tá pra levar esse cara, vou levar. Congalório, tomou muito dano meu. Ai, tô vazando, tô vazando. Aqui na porta. Acabou minha munição. Acabou minha munição. Boa! Leva ele, leva ele pra gente ganhar ponto. Boa. Nice, é isso, é isso. Ajuda, ajuda a Thay, ajuda a Thay. Os dois, os dois. Isso! Falta um, falta um, falta um, falta um. Pode levantar, tá levantando aqui. Ela tá levantando também. Pinga, 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 pinga. Não. Me heal aqui, não. Vamos para essa área. Amigo, estou aqui. Tá vindo. Eu vou, oque, 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 oque. Oque, 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 oque. Oque, oque, oque! Oque, 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 oque! Boa! Minha frente, manga. Não tem mais munição, não tem mais munição. Ai, dai. Vem aqui e vem daqui, ó. Isso! Yes, muito bom! Dois, 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 dois. Pinga, amor, pinga. Lá em cima, lá em cima. Vai subir aqui em cima, vai subir na sua frente, amor. Octane quebrado, Octane quebrado. Caiu, Octane, caiu, Octane. Cai também, cai também. Juntinho, juntinho, juntinho. Isso, guys, isso, isso, vamos. Que lindo, que lindo. Ali foi uma briga boa. Nossa, 194 pontos, vocês estão de parabéns aí. Tá maluco. Nice partida, hein, guys. Tá maluco, hein. Ganhamos lindamente, essa aqui vai pro YouTube. Alô, YouTube! Tamo ouro, guys, tamo ouro. Tá vindo, tá vindo. Acredita. Foi situacional, aconteceu. Aconteceu. Eu vou aproveitar que a live está com essas pessoas maravilhosas aqui. Eu tô achando que eu vou abrir meus pacotes. Não todos, obviamente, porque eu sou um cara que gosta do mistério. 124 pacotes, certo? Eu abro 24 pacotes e deixo 100 pra poder fazer conteúdo aí pro Zig lançar um vídeo da gente abrindo 100 pacotes. E já tem um tempo já que eu tô querendo abrir elas, mas como eu não me preparei para produzir conteúdo, eu vou abrir só 24 delas e vou deixar as outras 100 pra abrir numa live especificamente pra isso, tá? Então, eu conto com a torcida e a sorte aí que os senhores, neste chat, sejam capazes de compartilhar comigo. Vamos ver o que nós vamos tirar. Vambora. Vigésimo quarto pacote. Essa aqui nós já sabia que vem um lendário porque é pacote especial. Eu já tenho essa skin, eu acho. Não tem, não? Pacote número 23. Vem um lendáriozinho, beleza? Já esperávamos. Nooooh. Essa skin é da hora. Essa skin é da hora porque a Thay tem ela. Essa skin é muito, muito, muito da hora. Parece um cavaleiro do zodíaco. Dois pacotes de evento, ó. Pacote de número 22. Essa aqui é daorinha, hein? Pacaninha. Pacote número 21. Vambora. Nada de mais. Pacote número 20. Pacote número 19. Ela deu aquela mexidinha ali na cordeirança ali, ó. Coração do pai chega. Metal de criação comum, 15, whatever. E esse visual revenal de Smurf aqui. Pacote número 18. Olha, ela tá querendo. Ela tá querendo vim. Ela tá querendo vim. O visual é o épico da P20. Não, assim. Não é épico isso aqui, né? Isso aqui não é épico em lugar nenhum, né? 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. O pacote número 16 agora. Mais um pacote de evento. Eu tô sentindo que a herança tá querendo vim. Ela tá escondida ali. Ela tá escondida. Pacote número 15. Isso aqui é pior do que ruim, viu? Pacote número 14. Oh, mais um skin bonita. Essa skin bonita também. Skin bonita. Pacote número 13. 13. Tem uma parada dourada ali, hein? Caraca, tá vindo muito skin da hora da Valk, viu? Essa skin também é da hora pra caramba. Eu acho que a Titan tem a maioria das skins da Valk saiu. Pacote número 12. Pacote temático da Watson. Vamos lá. Ó. A herança tá querendo vim. Você viu que o pacotinho tá dando uma retorcida vermelhinha ali no fundo? Eu conheço, eu conheço. Horrível. Pacote horroroso. É, pacote número 11. Tem um Legendary aí, hein? Ah, não, hein? Não, hein? Faz debu. Faz debu. Reveu. Caraca, essa moldura aqui. Olha, que moldura. Simples, né? Moldura, uma moldura bacana. Pacote número 9. Parabéns ao designer. Pacote número 8. Ah, essa posezinha aqui é da hora. Essa posezinha aqui é bacaninha. Tem um Legendary, já. Fico feliz. Bacana também. Bacana. Emotezinho legal. Emotezinho da hora. A partir de agora, são só pacotes normais, tá? Não são pacotes de evento. Não são pacotes de personagens. São pacotes normais, tá? Esse visual aqui é tão comum, que eu não consigo diferenciar ele da skin original. Olha esse que balança, ó. Tic, tic, bum. Tic, tic, bum. Quatro. Pacote número 4. Alô, Canva. Começar a conferir aí, viu? Quinze minutinhos? Dezoito minutinhos? Uns doze minutinhos isso aqui? Bater meta? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Pacote número 2. Número 2 aí da nossa sequência. Ó. Veio, ó. Coisa boa, hein? Lau. É um emote. É legal, é legal. É legal. Reclamar, não. E uma pose. Pacote número 1 dessa sequência, dessa sequência. 1. Esse aqui. Esse que talvez por ser 1, ele veio... Não sei o que pensar, só sentir. Então o banner da loba é surreal. Isso aqui foi feito de propósito, eu tenho certeza disso. Mas, véi, olha isso aqui. Olha isso. Olha isso daqui, viu? Este, este banner. Este banner aqui. Este banner é especial, véi. Este banner é muito especial. Esse daqui é muito especial. Pra mim, isso aqui, ó. É de uma qualidade sem igual. Feito aí, homenageando o Brasil, tá? Que vocês não sabem, a loba, ela é BR. Ela, hoje em dia, dependendo do momento do jogo que você tiver, Ela vai falar, ah, então, obrigado. E aí, vocês querem que eu abro 100 pacotes que tá faltando? Hein? Hein? Nesse vídeo, você me viu abrindo 20 caixas de Apex. Mas, ainda faltam 100 caixinhas. Você quer um vídeo comigo, abrindo essas 100 caixinhas? Então, você vai aí nos comentários agora e vai escrever. Eu quero, rei. Você quer um vídeo assim? Pede aí nos comentários. Se a gente bater a meta que fica em aberto, Então, é uma meta aberta, em teoria, a gente... Não, não faz sentido isso. Eu vou refazer essa piada, gente. Faz de conta que vocês ainda não viram. Se vocês virem no vídeo, vocês dão risada e comentam, tá? Não se esqueçam disso. Bom, nesse vídeo, você me viu abrindo 20 pacotes de Apex. Então, se você quer me ver abrindo mais 100 pacotes, Vai nos comentários e me pede. Vamos ver quantas pessoas a gente consegue reunir Pra gravar um vídeo abrindo os 100 pacotes Apex que estão faltando. E se você chegou até o final desse vídeo, Não se esqueça de assistir, ó, Esses vídeos aqui maravilhosos que eu separei. E fiz especialmente pra que você dê risada aí Assistindo uma gameplay de Apex Legends, tá bom? Beijos e abraços no seu coração. Fui! Fechamento top. Fechamento globo. Né? O pessoal da Record tá me perdendo. Eu sei, eu também tenho essa ciência.